Fala pessoal do Wi-Fi na Cozinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem! É sempre um prazer estar com vocês. E hoje, hoje é dia de brusqueta. Depois que eu fiz a sardela, a sardela, a sardela não, que eu fiz a sardela ainda, fiz a lichela. Se você não viu a lichela ainda, clica aqui nesse cardzinho, que você vai ver como é deliciosa. A pessoa andou pedindo outros antepastes, então pediram caponata, pediram sardela, pediram a brusqueta e eu vou fazer todas elas pra vocês. Então hoje nós vamos fazer brusqueta. Senta aí e anota tudo que a gente precisa pra fazer uma brusqueta deliciosa. E pra nossa brusqueta que é molezinha fazer, nós vamos precisar de tomates, orégano, manjericão, sal, um dente de alho, mussarela de búfala, pão italiano e azeite. O tomate, eu já tirei aqui, vocês podem ver que eu já cortei o tomate e já tirei o miolo dele. Eu só quero a casquinha, a carninha do tomate, tá bom? Se você, eu tô fazendo aqui com o tomate italiano, aquele grande pra fazer molho, mas você pode fazer com aqueles pequenininhos também, o grape. O importante é que o tomate esteja bem, esteja madurinho, ok? Então vou começar a misturar aqui nossos temperos. O tomate eu tirei o miolinho dele, porque senão ele vai gerar muita água e eu não quero ele muito úmido, tá vendo? Já tirei, então ele tá quase sem nada de água. Vou colocar um salzinho aqui, pra dar um sabor. Vou colocar também mussarela de búfala, que é aquela fresquinha, branquinha fresquinha. Ela já está cortada, cortei ela, vamos colocar a mussarela aqui dentro. Não preciso colocar o soro. Vamos colocar um pouco de orégano. Vou colocar um pouco de pimenta muída na hora, do reino, muída na hora, pra dar um saborzinho. Um pouco de azeite. Também não muito, pra não ficar muito líquido nossa cobertura, tá? E vou colocar o manjericão fresco. O manjericão você pode cortar ele com a faca, se você quiser. Ou você pode pegar as folhinhas e vir aqui, ó, e cortar elas na mão mesmo, tá? Bem grosseiro, não precisa ser... Exatamente do mesmo tamanho e tudo. E agora eu dou aquela misturada. Bom, a nossa cobertura está pronta. É isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou reservar e a gente vai preparar o nosso pão, pra poder fazer a... A nossa brusqueta. Tá bom? Vamos embora lá? Está aqui o nosso pãozinho italiano. Se você não tiver pão italiano, pode fazer também com baguete, pode fazer também com filão, pode fazer também com pão francês, tá? O importante é que ele seja um pão um pouco consistente. Não dá pra fazer com pão... Aquele pão americano, né? O pão pulmon, vai... Porque a casquinha, porque o miolo dele é muito mole e não vai ficar legal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos cortar o nosso pão aqui, ó. Vamos cortar pra ficar legal. Corta na diagonal, mais ou menos o tamanho de um dedinho. Um dedo já é o suficiente pra ficar bem legal, ó. A diferença agora, pessoal, é que eu não vou colocar esse meu pão no forno. Muita gente coloca no forno. Mas o que acontece quando você coloca no forno? Ele vai virar uma torrada, ele vai desidratar. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique cenadinho, que ele fique durinho. Em cima e embaixo, mas ele fique mole no meio. Ele tem uma certa... Uma certa... Fique mole mesmo, né? Fugiu a palavra agora. Mas é isso que eu quero, tá bom? Eu não quero ele totalmente torrado. Então eu vou deixar ele aqui. Acabei de virar o pão, ó. Ele ficou bem tostadinho de um lado, tá vendo, ó? E agora ele tá fazendo um pouquinho do outro lado também. Tirei o pão já da frigideira. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquele alinho, ó. Que eu pedi no começo e vou esfregar o alho aqui, ó. Tá? Ele vai dar um sabor todo especial no seu pão. E a montagem final você deixa pra fazer o seguinte. Na hora que você for servir. Se você colocar esse tomate em cima dessa torradinha aqui, a torrada vai ficar bem molenga. Então a gente deixa pra fazer na hora de servir, tá bom? Você vem aqui. Ó, pode ver que ela não soltou muita água, ó. Tá vendo? Já deixei. Enquanto eu fazia o pão, eu deixei ela aqui curtindo. E agora eu vou preparar aqui uma torrada pra gente. Tá aqui, gente. Essa aqui é a cara da nossa brusqueta pronta. E agora eu vou pra aquela difícil tarefa que é experimentar. Entendeu? Então vamos lá. Agora chegou aquela hora difícil que é hora de experimentar, né? Pegar uma aqui. Vamos lá. Muito bom, gente. O pão tá bem crocantezinho, tá aquele creque. No meio ele tá bem macio. O tempero desse tomate com a pimenta, com o orégano, com o angelicão. Tá fantástico, tá saboroso. Faz em casa porque é gol na certa. Se você gostou dessa receita, desce aqui e dá aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha as receitas, gente. Compartilha com mais gente. Vai lá, copia aquele linkzinho que o YouTube deixa aqui. E manda pra outras pessoas também. Assim mais gente vai aprender a fazer a brusqueta. Essa brusqueta que eu fiz é a caprese. Se você quiser também, você pode fazer ela com outros recheios aqui em cima. Você pode fazer ela com queijo, com queijo parma e presunto. Fica a seu critério. Essa aqui é a caprese tradicional. Eu vou ficando por aqui e vou comendo a minha brusquetinha. Um grande abraço e a gente se vê na próxima receita. Tchau. Tchau.